Olá, hoje eu vim falar de um assunto bem atual, o trabalho escravo, atual ou contemporâneo. Este tipo de trabalho se concentra na área de produção de matérias-primas, indústrias textil e construção civil. O trabalho escravo atual é como se fosse um ciclo. O trabalhador vive em condições precárias, então o gato, pessoa que atraísse trabalhadores para um emprego bom, mais que na verdade para o emprego de trabalho escravo. Para ser considerado trabalho escravo, o trabalho tem que possuir condições desumanas, como má alimentação, alojamentos precários e água não potável e maltratos aos trabalhadores. Ele não consegue porque o patrão apreende seus documentos e também o trabalhador tem que pagar uma dita enorme pelas ferramentas que ele usa, transporte, etc. Vários trabalhadores que fugiram do trabalho escravo procuraram instituições de bem para libertar mais trabalhadores. Mas isso acaba criando um novo ciclo, onde esses trabalhadores voltam para suas condições precárias, acham mais um gato e voltam ao trabalho escravo. Para romper esse ciclo tem vários jeitos, como educação, empregos melhores, etc.